Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Gente, quero trazer mais informações pra vocês da Smart TV de 65 polegadas, modelo da Samsung e da linha Cristal. Galera, essa Smart TV tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo. Dá uma conferida aí nos links da descrição. A gente sempre tenta achar aí os preços mais baratinhos do Brasil pra vocês, pra poder deixar de referência aqui na descrição pra vocês, né? Só acessar os links da descrição aí pra poder conferir. E pessoal, por que essa Smart TV vem chamando tanta atenção da galera? Eu já comentei sobre vários modelos da linha Cristal aqui no canal, e muitas pessoas não sabem, mas o nome Cristal é por conta do novo processador que vem embarcando essas Smart TVs, né? Não sei se você já teve experiência com Smart TV antiga, mas antigamente você navegar no menu da Smart TV... É, desculpa pessoal. Você navegar no menu da Smart TV, você abrir os aplicativos, você conseguir carregar a tela... Cara, em Smart TV antiga era muito complicado isso. Demorava demais, por quê? Os processadores eram muito ruins. Não existia a cultura de você utilizar a Smart TV como uma ferramenta de entretenimento, uma ferramenta de lazer, uma ferramenta de estudo, uma ferramenta de pesquisa, uma ferramenta de criação. Mas hoje em dia, a Smart TV é tudo, né? Antigamente você sentava na frente da TV e ficava esperando o conteúdo chegar pra você. Hoje em dia não. Hoje em dia você manda no conteúdo que você quer consumir. Se uma coisa tá chata, você vai pro Netflix. Se o Netflix não te interessa, você vai pro YouTube. Se você não quer ver YouTube, você abre o Spotify pra ouvir uma música. Então assim, dá pra você utilizar a Smart TV, cara, de muitas maneiras. Lembrando também que esse é um modelo 4K. E o modelo 4K, ela não é só excelente pra você que assiste novela, pra você que vê filme, pra você que consome conteúdo, né, de TV a cabo, coisa do tipo. É legal pra jogos também. Quem gosta de jogar, curte muito a linha cristal. Por quê? Porque você tem 4K ali. E a gente tá falando de uma Smart TV de 65 polegadas. Então é um modelo de tela muito grande. Se você tem Playstation 4, Playstation 5, Xbox, cara, a experiência é simplesmente sensacional de você utilizar em uma Smart TV desse tamanho, né. Isso acaba sendo um ponto super positivo. Esse modelo tem Bluetooth, ela tem Wi-Fi, tem USB, tem entrada HDMI. O USB é bom porque se você tiver um pendrive, se você tiver um HD, e às vezes você quer ver um vídeo que tá no teu HD, ver uma foto que tá no pendrive, abrir algum tipo de arquivo, é legal porque você já consegue conectar direto ali na Smart TV. E também acaba sendo um ponto de energia também na Smart TV, né, a entrada USB. Eu acho sempre isso bem positivo. Você também tem a HDMI, então quiser conectar o videogame, quiser conectar a TV a cabo. A maior parte dos notebooks hoje em dia também vem com conexão HDMI. Então dá pra você colocar na TV, espelhar a tela. Às vezes você quer mostrar um conteúdo pra alguém, mostrar alguma coisa, que precisa navegar com uma tela grande na internet, né, pra poder consumir alguma coisa. Muita gente tá fazendo curso online, palestra, assistindo palestra, né, cursando coisa online, quer se concentrar. Porque assim, galera, o bom da Smart TV, quando você joga conteúdo lá usando o seu computador, é que você praticamente pode tirar o foco do computador, você tira o foco de WhatsApp Web, você tira o foco da sua rede social, e você deixa ali só na tela. Você deixa um som melhor, né, porque o som da Smart TV é sempre muito bom. Então você consome conteúdo de maneira mais focada. É bom pra quem gosta de produtividade. É como eu falei pra vocês, hoje uma Smart TV boa não tem mais aquela coisa do passado, né, aquela conexão de que, ah, você só vai sentar ali pra consumir o que estiver passando. Não, você vai usar, cara, de muitas maneiras diferentes, né. Isso acaba sendo muito bacana. Ela também faz parte de uma linha que tem bordas super finas, né, o designer dela é muito bonito, é um designer mais livre de cabo. Você tem tanto os dois pezinhos na lateral, como também a parte de trás, pra poder fixar em suporte, pra colocar no painel, pra colocar na parede. Então isso acaba sendo muito legal, pessoal. A gente tá falando de Smart TVs que são feitas pro tempo de hoje, né, que é feita pro tempo de hoje, pro mundo mais moderno aí. Isso acaba sendo bem bacana. Gente, aproveita pra dar uma conferida aí nos links da descrição, deixa teu like, ativa o sininho, né. Se você já tem esse modelo, se você tem algum outro modelo da linha Cristal, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele, fala dos pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Isso vai ser bem bacana e vocês também vão estar ajudando várias outras pessoas que acessam aqui o canal. Então aproveita pra compartilhar a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Todos os links estão aí na descrição, dá uma acessada, uma conferida, se garante a sua, volta aqui e conta pra gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.